Olá pessoal, Kali de Silva mais uma vez gostava de vos apresentar este meu novo trabalho intitulado Comida da Mamã, em português posso dizer Comida da Mamã. Hi guys, eu sou Lito Silva, I just wanted to introduce you to my new painting called Mom's Food. Esta pintura dedico a todas as mães que sempre cozinharam para os filhos e que continuam fazendo para todos nós que já somos todos nós, sempre que podemos segurar o prato da nossa mãe, eu acho que é uma coisa única que sempre vai continuar assim. Então, esta pintura dedica-se a todas as mães e agradeço-las por tudo que eles fizeram, para os filhos, para alimentá-las, para comer para elas e, como adultos, nós todos apreciamos isso e quando nós temos a chance de ter a mamãe, nós nunca dizemos não. Portanto, esta pintura é mais ou menos isso, retrata a mulher africana e dão só, no geral, todas as mães e filhos vão fazer o esforço para darem a primeira criança e filha toda. Portanto, é isto, não é? Então, esta pintura é para os filhos que tentam a filha de filha, e, às vezes, eles lembram e agradecem a mamães por todo o seu esforço para fazer o seu alimento. Então, esta pintura é muito importante. Eu vou ter mais fotos de esta pintura no meu Facebook e Instagram, Então, eu espero que vocês gostem da pintura e das fotografias que vão estar junto com a pintura. Obrigado pelo seu tempo, um beijinho grande e um abraço de vocês. Tchau! 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 Tchau!